Tente falar bem de alguém e tente falar mal de alguém. E aí perceba onde que as pessoas vão estar mais interessadas, né? Se você falando bem ou se você falando mal. Opa, pessoal. Tudo bem, Flávio? O Dio aqui, ó. Da Aica Motos. É, gente. Agora a gente está morando aqui num novo prédio. Esse prédio aí tem serviço de governança, inclusive, né? De camareiras diferentes. Tá mudando tudo, tá, gente? É como dizem, né? Veio a pandemia, tudo irá mudar e a gente efetivamente mudou. Só que a gente, a Aica Motos, mudou pra melhor, tá? Tem gente aí que, infelizmente, não mudou, né, gente? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Já adianto que não é nenhuma crítica, tá? Cada um pensa aí como quiser. Cada um vai achar o que quiser. É sobre, inclusive, esse vídeo. Cada um, eu sei que vai ter uma opinião. Um vai achar certo, outro vai achar errado. Não é esse o problema, tá? Aqui eu vou expor a minha opinião. O que eu penso sobre isso. Gostaria que vocês, depois, nos comentários, também expressassem a sua opinião sobre esse tema. E o tema de hoje é... Pessoal aí, ou os caras aí, que falam mal da Royal Enfield pra ganhar like? Como é que é isso? Será que é isso mesmo? Pessoalzinho aí anda falando mal da Royal só pra ganhar like? Isso sempre foi assim? Como é que é isso? É certo? É errado? Afinal, eles trazem informação, não trazem informação. Se trazem informação, essa informação é distorcida, essa informação é correta. Como é que é isso aí, né, gente? Bom, olha, finalmente tá ficando pronto o prédio aqui, ó. Era o chamado prédio esqueleto aqui em Santos, né? Ficou muito tempo só nas estruturas, né, gente? Bom, então, como é que é isso tudo aí, né, pessoal? Eu tô fazendo esse vídeo aqui, em cima, inclusive, de um vídeo feito pelo Loirinho, tá? O Loirinho fez aí a entrevista de um pessoal entre essas pessoas aí. Fez um conhecido cara que, sabidamente, costuma aí, falar mal das Royal Enfield. É um cara que, por exemplo, minha moto aqui tá com problema de pressão dos pneus. Aliás, dos pneus, não, né, gente? Do pneu traseiro que, como eu já expliquei pra vocês, acabou furando aí a câmera de ar. Então, agora, todo dia eu tenho que tá calibrando eles aí, né, que ele perde pressão aí, tá? Obrigado. Tá perdendo uns 10 bares, uns 10 PSI por dia, né? Então, por segurança, tô todo dia. Não é o procedimento correto. O procedimento correto seria eu arrumar essa câmera de ar. Mas eu tô meio corrido. Depois, outra hora, eu vou falar pra vocês porque... E isso não afeta na minha pilotagem, tá? Mas vou fazer isso sim, tá, gente? Fim de semana agora, vou consertar isso. Mas, então, esse pessoal, diante de um problema desse, iria dizer que, ah, isso aí é problema da moto. Isso aí, os raios acontecem isso e aquilo, aquele outro. Acaba furando a câmera de ar. Isso aí, esse tipo de problema pode causar um acidente terrível. A moto não presta, é isso, é aquilo, né? E já faria um vídeo em cima disso, em cima desse acontecimento, né, gente? Não dá nem pra dizer que é problema, tá? Já faria um vídeo em cima disso aí, buscando like, buscando lacração. O loirinho perguntou na live pra o cara, vem cá. Você faz esse tipo de vídeo aí pra ganhar like? Como é que é, né? Algumas pessoas lhe chamam de hater, inclusive. O que você acha disso? E aí, o cara... Gente, sério. O cara falou, 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 falou. E não falou absolutamente nada. Não lhe interessa. A grande verdade é essa. Ele não respondeu, se ele faz vídeos buscando caçar like, como a gente diz, ou não. Ele não respondeu a pergunta. Essa é a grande verdade, tá, gente? Deu voltas e mais voltas e não respondeu a pergunta. Bem louco. O que que acontece, né, gente? Eu acho... Tem que ir na Leroy Merlin ali. Aí a gente já... Comprou umas coisas, depois eu mostro pra vocês. Eu acho que o pior de tudo não é a pessoa querer caçar like ou coisa parecida. Não é falar mal de moto A, moto B. Se ele fala mal da moto, eu tô um pouco me lixando, tá? Se ele tá preocupado com as pessoas mesmo, se ele quer saber se a moto presta ou se não presta. Não é esse o problema, tá, gente? O problema maior, e eu sempre falei isso aqui pra vocês, é o pessoalzinho aí que a gente chama até de hater boys, né? Eles nos chamam de fan boys, a gente chama eles de hater boys. O grande problema desses hater boys não é falar mal da moto, tá? O problema deles é falar mal dos proprietários da moto. É uma coisa totalmente diferente, tá? É isso que acaba irritando e é com isso que a gente não concorda. Não dá, tá, gente? Simplesmente não dá. Se você vai falar mal, vai falar bem da moto, cara, o problema é seu. Tem gente, pessoal, que eu já falei isso também, vocês devem saber, que come, né? Que vive, que ganha o pão de cada dia falando de moto. Vocês sabem de quem eu tô falando. E o que que acontece? Infelizmente, no mundo atual, na internet atual, o que que dá like? O que que dá view? A lacração, gente. É isso que dá like e isso que dá view. É falar mal. Se você tente falar bem de alguém e tente falar mal de alguém. E aí perceba onde que as pessoas vão estar mais interessadas, né? Se você falando bem ou se você falando mal. E muitas vezes, e isso é chamado até de market troll, Muitas vezes, isso reverte. Você fala mal e reverte positivamente, por mais incrível que pareça. Não quero entrar aqui em discussões, mas a gente tem dois grandes exemplos, que era Donald Trump, tá, há mais tempo atrás, e Bolsonaro, mais recentemente. Não quero entrar na questão do governabilidade, de como é que tá governo, isso, aquilo. Não interessa, tá, gente? O fato é que antes a mídia, antes e agora, né? Falava muito mal do Trump. Se vocês pegarem aí passagemzinhas, vocês vão ver que o pessoal simplesmente tava zoando dele durante a campanha. O que que aconteceu? O cara ganhou, né, cara? A mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro. A mídia, em geral, e as pessoas, muitas delas dizendo assim, Não vai ganhar, ah, bolsonarista, bolsonarista, aquilo, fascista, isso, misórdia, blá, 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 blá. Era tanto bolsonar, 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 blá, 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 que o cara acabou ganhando, tá? Então, a mesma coisa para as motos. É o market troll, mas muitas vezes, isso aí acaba revertendo. E o problema não é esse, tá, gente? De novo, o problema é falar mal das motos. Bom, eu vou ali na Leroy, na volta aqui, a gente fala com vocês. Vou deixar mais pra frente ali. A gente fala com vocês aí, então, segue esse vídeo, tá? Uma eternidade depois... Compras feitas. Vocês estão curiosos, né? Vocês estão curiosos o que eu comprei? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Leroy Merlin, né, gente? Comprei aqui uns... Umas luvas, tá? De conexão. E aqui esse... Suporte leve. Depois eu vou mostrar o que eu vou fazer com isso aqui pra vocês. Mas a gente está indo lá agora, inclusive. Basicamente, é a nossa filial aqui da AICA. Que estamos abrindo em Santos. Pra quem não sabia, agora a gente vai ter um local aí físico. E como é onde a gente está trabalhando, vai ser até melhor do que a nossa sede. Olha que moto bonita, bicho. E tem gente que não gosta dela, né? Tem gente aí que pegou birra, ou sei lá o que aconteceu, né? Que era justamente aí o tema do nosso vídeo de hoje. Desse pessoal. Só tá meio sujo. Esse pessoal aí que fala mal da moto, né? A gente fala mal, como a gente já conversou aqui e já comprovou de certa forma. É pra ganhar view. É pra ganhar like. É pra ver se consegue seguidor. Então, o que eu estava dizendo pra vocês, e até pra gente finalizar esse vídeo, caminhar pra finalização desse vídeo aqui, é uma coisa que eu não vou dizer que hoje em dia eu condeno, não condeno mais. Mas, porque a verdade é que cada um sabe de si. A verdade é que no fim das contas, a verdade sempre aparece. Eu acredito, tá pessoal, que esse pessoal aí que fala mal e principalmente que fala mal das pessoas vai quebrar a cara. Mais cedo ou mais tarde vai acabar aí quebrando a cara, vai acabar sendo desmascarado. Infelizmente a gente vive num país aí, vocês sabem que a lacração tá sempre em alta, né? Todo mundo gosta aí de lacrar, de aparecer e nem que pra isso seja necessário mentir. E você entenda isso como você quiser, tá? Isso pode ser entendido aí de diversas formas. A cara botou um cano dobrado no escapamento da moto pra fazer aquele barulho ridículo, mas tudo bem. De novo, cada um com seus problemas, né? Desde que não afete os demais, não incomode os demais, não fale mal dos demais. Então, gente, eu acredito que esse pessoal que hoje lacra, como diz aí o chavão, quem lacra não lucra. Hoje em dia eles têm até alguma visibilidade, hoje em dia eles conseguem até aí fazer umas lives com pessoas decentes, como é o caso aí do loirinho, tá? Eles não acham que sejam de todos decentes, pelo motivo que eu já expliquei, tá? Mas de novo, cada um com o seu problema, estão cavando a própria cova. É o que eu vejo. Se você acha que é alguma coisa diferente disso, direito seu, tá? Mas pra mim, então, cavando a própria cova, isso aí vai mais cedo, mais tarde, se voltar contra eles e as pessoas vão ver quem é quem. Aliás, já estão vendo. E nessa linha, inclusive, eu sei que o loirinho vai entrevistar pessoas boas, pessoas do bem, como é o caso de Bressan. Bressan é Bando, só que pra mim, uma coisa não... Como é que eu vou explicar pra vocês? Você fazer uma bondade não anula a sua maldade, certo? Se você quiser entender assim. E eu compreendo, tá, loirinho, agora falando diretamente pra você. O espaço, o direito de resposta, né, que você dá aí pra um cara desses, né, fazer uma live com você. Você é um cara que você sabe, você é tido em boa conta pela maioria do pessoal da Royal Enfield. Mas eu acho que foi um erro, certo, loirinho? Eu entendo o seu lado cristão no sentido de que todo mundo tem direito à resposta, todo mundo tem direito a se defender. Mas se você entendeu, você viu aí qual é a resposta de um cara desses, né? A resposta dele foi nenhuma. Fala mal da moto pra ganhar viu? Fala mal das pessoas pra ganhar viu? Dos proprietários de Royal Enfield pra ganhar viu? A resposta foi dada no momento que não foi respondida a pergunta. E nesse sentido até o loirinho me convidou também pra participar de uma live. Ele me falou, olha, isso aí é um novo quadro que eu tô fazendo aqui no canal. Em breve vou lhe convidar. Mas assim, ó, loirinho, infelizmente não vai acontecer. Tá? Não vai acontecer essa live aí, não vai ter. Porque a coisa é muito simples. Se você me chamar pra uma live pra falar o que tem que ser falado, você sabe que eu vou falar. Eu estou sentindo uma treta. Você sabe que eu vou falar o que eu penso desse pessoal. Você sabe que eu vou expor a minha opinião. Você sabe que eu não tenho muito aí travas na língua. E isso não é boa, tá, loirinho e pessoal. Isso é a verdade que não é bom pra ninguém. Matador de onça, né? Eu não tô aqui, tá, gente? Atrás da lacração. Eu não tô aqui atrás do vil barato. Eu não tô aqui atrás, única e exclusivamente, de inscrito no canal. É o que eu sempre falo. Se você se identifica com o que a gente fala aqui, se tem alguma relevância pra você o que a gente fala aqui, então, bicho, então você vai se inscrever, né? Então você vai deixar o seu like, então você vai nos seguir aqui nos vídeos, vai deixar a sua opinião nos comentários. Agora, se você não se identifica, se você acha que não tem nada a ver o que a gente fala aqui, aí, bicho, com certeza, aqui não vai ser o seu lugar. Aqui não vai ser o canal que você vai estar. E se não vai ser o canal que você vai estar, com certeza você não vai... Cara, tu não vai ter motivação nenhuma pra ficar assistindo discussão de barbado. Você não vai ter motivação nenhuma pra ficar ouvindo eu falando de A, de B ou C, tá? O que eu sempre prezo aqui no canal, e se você dissesse assim, Ah, não, mas e o que você tá fazendo? E o que eu tô fazendo é o seguinte, o que eu tô fazendo é mostrar pra quem não consegue enxergar quem é quem. Não estou falando mal, muito pelo contrário. Se você acha que é certo o que ele faz, se você gosta... Ô, curvinha gostosa. Gostosa. Se você acha que é certo o que o outro lá tá falando... Bicho. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL